Olá, meu nome é Dr. Abraão Veizaga, médico cardiologista da Careville, com especialidade pelo Incor. Hoje nós vamos falar de um assunto importante que é a prevenção de infarto. Uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo é doenças cardiovasculares, muitas vezes podendo ser evitadas. O principal sintoma que o paciente tem é dor no peito, falta de ar, desmaio, podendo ter até dor de estômago, confundindo muitas pessoas. O grande problema é por ela ser assintomática, ou seja, silenciosa. Então, por isso a importância dos exames preventivos. Outras causas muito comuns, como diabetes, hipertensão, tabagismo, estresse, histórico familiar, sedentarismo, má alimentação, isso aumenta ainda mais o índice. Hoje em dia, a cardiologia tem vários exames que podem estar ajudando na prevenção e evitando esses problemas. Esses exames, um dos principais é o ecocardiograma, tem também o teste ergométrico, o router, o mapa, o eletrocardiograma e alguns exames laboratoriais que podem ser realizados para prevenção. Lembrando, quem não cuida da saúde vai cuidar da doença e sempre procure um cardiologista capacitado para fazer a sua prevenção.